Olá pessoal, bem-vindo ao canal Loucos das Plantas, eu sou o Josias e hoje a gente vai aprender como que se planta a laranja da própria semente, tá certo pessoal? Então, já se inscreve no canal, curte, compartilha, já dá aquele like para fortalecer o canal, tá certo pessoal? É muito fácil, porém tem alguns macetes para você obter sucesso e aqui você vai aprender como, tá certo? Então, vocês vão precisar de uma laranja, aí vocês vão cortar a laranja para procurar a semente. Vamos ver, temos uma semente aqui. Vamos ver se tem outra. Temos outra semente aqui. Pessoal, duas sementes são o suficiente, tá certo? Então, procura pegar uma laranja que tenha uma semente de boa qualidade, uma semente grande, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai limpar essa semente, tirar todo e qualquer resíduo dela. E aí pessoal, sementes limpas, o que a gente vai fazer? Agora que é o segredo, tá certo pessoal? A gente vai mergulhar As sementes em um potinho Com água Por 24 horas, tá? Pessoal, água, temperatura ambiente, tá? Não precisa ser gelada, não precisa ser quente Água na temperatura ambiente Pessoal, vocês vão deixar a semente mergulhada aqui por 24 horas Por quê, pessoal? Para aumentar a probabilidade delas geminarem, tá certo? Porque a semente na água por 24 horas Ela vai ficar mais mole, tá? E vai acelerar o seu desenvolvimento Agora sim, pessoal Uma dica Não deixa por mais de 24 horas Tá certo? Porque senão elas podem ficar ensopadas e inférteis Tá certo, pessoal? Então vamos lá Após 24 horas Vocês vão tirar essa água E separar a semente Vão eliminar a água E agora vocês vão secar Novamente As sementes Desse jeito também, pessoal Vocês acabam eliminando Qualquer tipo de fungo, tá? Que ficou na semente Isso após 24 horas, tá, pessoal? Não deixe mais de 24 horas Certo? Então esse é o segredo, pessoal Deixar 24 horas ela na água E agora, pessoal? O que vocês vão precisar? Agora é Pessoal, o nosso vasinho Tá? Reparem Quatro furos embaixo Não precisa colocar pedra agora, tá, pessoal? Não precisa fazer um vaso bem drenado Porque é só para germinar, tá certo? Depois de germinar A gente vai fazer o transplante A gente vai colocar A nossa terra Lembrando, tá, pessoal? Que eu sempre falo A terra de boa qualidade É uma terra solta Certo? Terra soltinha Sem aquelas Bolas E sem pedras Tá, pessoal? O nosso Esterco vai ser O húmus de minhoca Tá? Rico aí Em nitrogênio Que vai fazer Geminar A sua sementinha Tá? Só o húmus de minhoca É o suficiente Agora a gente vai Mexer Eu mexo com a mão Se vocês tiverem uma pazinha Podem mexer com a pazinha Tá, pessoal? Vamos dar uma apertadinha Vou fazer um Buraco no meio De ser com o dedo mesmo Só as duas sementes, tá? Vou colocar E Tampou Pessoal Após Tampar Vocês vão irrigar Uma vez ao dia, tá? Dessa maneira Até germinar, pessoal Até germinar Vocês vão deixar Na luminosidade Não vão expor No sol direto Laranja gosta de sol Obviamente, né? A laranjeira adora o sol Mas o que acontece? Ela é uma sementinha ainda Não conhece o sol Então vocês vão levar ela Gradativamente Para o sol Tá certo? Vai germinar aí Em torno Até 20 dias Tá, pessoal? Até 20 dias Ela já vai fazer A mudinha E no começo Cresce muito rápido Tá certo, pessoal? Ela cresce muito rápido Então vocês vão Irrigar aí Do jeito que vão ser Para vocês Uma vez ao dia Vão deixar na luminosidade Não vão colocar No sol direto Tá certo? Vão esperar ela crescer Um pouquinho Para colocar ela No sol direto Tá certo? E assim, pessoal Quando que vocês vão Colocar no sol direto? Quando ela estiver Desse tamanho Olha lá, pessoal Quando estiver Desse tamanho Aí já pode Tomar sol direto Tá, pessoal? Essa muda aqui Agora ela já toma Sol direto Toma chuva Tá certo? Já fica Na claridade mesmo Fica no sol intenso E ela gosta Tá certo? Essa muda aqui Ela tem em torno aí De dois meses e meio Tá, pessoal? Dois meses e meio Há três meses Ela já está Desse tamanho Já está Em um vazinho Que vai comportar ela aí Por um bom tempo Tá certo, pessoal? Então vocês Façam desse jeito Que eu mostrei Para vocês Que com certeza Vocês também Vão obter sucesso Aí Com a sua laranjeira Tá? Se vocês quiserem Manter no vaso Pode manter Agora se vocês Quiserem aí Manter no jardim Se você tiver espaço Lembrando que ela Cresce bastante Quiser manter no seu jardim Também pode Tá certo, pessoal? Então esse foi O nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal Curte, compartilha Para ficar por dentro De todas as dicas, pessoal Um abraço aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau